Música Música Eu sei que é difícil acreditar Tem gente que só quer e complicar Mas se você se sujura e na porta o carro quebra Deixa eu ver com uma pista e me ensinaram a mim com você Eu vou te ver, eu vou te ver, pode acreditar Eu vou lá pra te ver, pode me esperar Eu vou lá pra te ver, pode me esperar Eu vou me que pode Eu vou me que pode